que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Prefeito Eduardo Boígas, prefeito de Itacoaxetuba, que está de malas prontas ou não para ir para o PL. Bom dia! Bom dia, Marilene. Aqui assim, na hora. Olha, eu estou tão entusiasmado, assim, tão feliz de vê-la. Depois de ontem, eu não sei o que aconteceu ontem aqui, viu? Mas depois eu recebi uma ligação, mas... Uma entrevista histórica só. Foi um convite mais feliz que eu recebi, assim, pelo menos da sua parte. Você vem amanhã? Olha, você vem mesmo? Acho que foi tudo pela entrevista do Valdemar aqui, não foi não? Ah, fiquei feliz. Uma entrevista histórica, né? Diferenciado, é. Diferenciado. O Valdemar é diferenciado. Inclusive, falou de você ontem. Foi, acompanhei. Agradeço, fico lisonjeado, como eu falei também, no Centro do Poder, aquele dia que a gente fez aquele bate-papo. Uma entrevista importante, interessante, para a gente prestar contas do nosso mandato, de saber um pouco mais da figura pública que somos aí, com relação aos eleitores, para terem conhecimento mais, né? Da pessoa do Eduardo Boígas. Fico feliz lá de você ter participado conosco. Obrigado, Manilei, pelo convite. E dizer também que a gente fica lisonjeado pelos convites. Quero dizer que quando alguns presidentes de partidos, presidentes nacionais, como o Valdemar fez ontem aqui, e já tinha feito pessoalmente o convite para a gente estar participando aí, partidariamente, né, do grupo político dele, a gente fica lisonjeado porque mostra que a gente está no caminho certo, que está com a TÁ se desenvolvendo aí, e a gente está no caminho certo para que a gente possa ter um futuro cada vez melhor. Vamos ouvir o que o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, falou de Eduardo Boígas ontem aqui na Metropolitana. Itacoaxetuba, delegado Eduardo Boígas, falou segunda-feira passada no programa No Centro do Poder que vai para o PL ou para um outro partido. Ele vai para o PL? Eu convidei ele a semana passada, é eu e o André. Do Prado. Nos reunimos com ele, fizemos o convite para ele, nós temos o maior interesse que ele venha para o partido, primeiro porque ele está indo bem lá. Nós queremos gente boa e gente de futuro, e ele é. Então, se ele vier para o PL, ele está vindo para o lugar certo, porque ele vai ser prestigiado e tem futuro na política. Ele tem futuro, porque ele foi muito bem, porque para ir bem em Itacoa não é fácil, não. Você acredita que ele venha para o PL, então? Acredito, foi convidado e queremos muito que ele venha. Que bom. Tem futuro na política. Ouvir isso do Valdemar é um elogio e tanto, hein? Que bom, Marilei. Fico feliz porque, assim, como ele falou, é um desafio muito grande com relação a Itacoa, você pega uma cidade que já não tem muita arrecadação. Pelo contrário, é bem pouca arrecadação pelo tamanho da sua população. E aí você pega uma cidade com dívidas, sem certidão negativa de déficit, sem certidão de regularidade previdenciária, proibidos, nós estamos proibidos de celebrar convênio com o governo do Estado, de receber emendas parlamentares. E aí você olha tudo aquilo e fala assim, por onde eu começo? E a cidade precisando de tudo. Não é que assim, ah, vai ser o rei do asfalto, ah, porque vai ser o prefeito da segurança pública. Não. A cidade precisa de tudo, precisa de segurança, precisa do asfalto, precisa de iluminação pública, precisa de esgotamento sanitário, precisa de médicos, medicamentos, nos pontos que nós temos, crianças da ociosidade, investir em educação, material escolar, uniforme, olha, mochila, tênis, merenda de qualidade. Tem gente que olha e fala assim, ah, é que qualquer coisinha que faz, você aparece muito é mesmo? Me dá uma cidade com 2 bi de arrecadação, me dá um bilhão a mais que a cidade de Itacoaxetuba merecia, é uma cidade pelo tamanho do seu porte, ter 4 vezes um orçamento maior que a sua própria população. Nos dá lá, concede 2 bilhões de arrecadação, ou seja, entregue para Itacoaxetuba hoje 1 bi a mais do que ela tem para poder gastar, pagar suas contas, pagar seu funcionalismo todo, a folha de pagamento, investir nessas pastas todas que eu mencionei. Imagine, nós seríamos uma outra cidade, mas em muito pouco tempo. E agora, a gente fica feliz porque nós estamos virando a página de Itacoaxetuba, né? Lembra que eu falei aqui? Nós estamos saindo das páginas policiais, do Datena, do Cidade Alerta, e entrando para a cidade de um entreposto alimentício, com o maior investimento da história da cidade do Alto Tietê, eu acho que eu não vi nem no Alto Tietê, tamanho investimento de 800 milhões de reais, com uma geração de 10 mil empregos diretos, mais 10 mil indiretos. Olha, uma nova Cia Gésper, a primeira cidade na região metropolitana, contemplada pelo Governo do Estado, para a gente ter esse entreposto alimentício, desenvolvimento, geração de emprego, renda para o município, enfim. Bastante coisa. Você, prefeito Eduardo Boíguez, falou da arrecadação de quando você chegou na Prefeitura, que nós lembramos aqui sempre na rádio, que a cidade estava com o nome sujo, estava com o nome no pau, como a gente fala, né? Negativado. Negativada. Como que foi? Quanto tinha de arrecadação e quanto você vai conseguir para o ano que vem? Olha, nós pegamos o maior orçamento da cidade, foi naquela época, foi em janeiro de 2021, com 700 milhões de reais. Entregamos 31 de dezembro de 2022, dois anos exatamente após, com 1 bilhão, vírgula, zero, zero, 1 milhão de reais. 1 bi. Exatamente 1 bilhão. E a gente ficou muito feliz que nós conseguimos esse aumento de 300 milhões de reais, e a perspectiva é bater para 2024, 1.3, na casa de 1.4. Isso, se o fundo de participação dos municípios não cair tanto como está caindo agora, a gente abre um alerta e liga um pisca para que o governo federal continue fazendo repasse devido aos municípios. Eu vi uma matéria ontem que alguns municípios do Nordeste já estão ameaçando fazer greve. Olha só, eu nunca vi um prefeito, uma prefeitura fazer greve. E nós temos três matérias já, três links, alguns municípios da região Nordeste, da Bahia também, ameaçando de fazer uma paralisação para que possa pressionar o governo federal e aumentar esse repasse novamente. Aumentar não, só de não diminui-lo já seria muito bom para os municípios que têm seu endividamento já normal e anual. Também o Fundeb acabou baixando muito a arrecadação e a nossa perspectiva de Itacoaxetuba é ter 10%, na casa de 10% a menos, e toda a região da metropolitana também, que a gente teve no conselho lá, formado no Palácio aquele dia, a gente discutindo sobre essa queda de arrecadação, vai estar também na casa de 10% a menos. Então a gente pede ao governo federal, olhe para os municípios. Lembra aquela frase que eu falei? O termo, todos os políticos gostam de usar municipalista, porque os problemas estão na cidade, a gente tem que estar próximo. Então saia da teoria, venha para a prática. Se os problemas estão aqui, liberem os recursos que são dos municípios, são de direitos nossos. Nós temos que pagar nossas contas todos os dias. Quando a gente falou da reforma tributária, olha, nós somos a favor, é importante para o Brasil ter uma carga tributária menos para os empreendedores, para os prestadores de serviço, para todos nós, desde o imposto de renda, até o ISS, IPTU, tudo que nós pudermos diminuir a carga tributária e ser justo, é bem melhor para o próprio país. Porém, da maneira com que foi feita acima a toque de caixa, a gente se preocupa porque o único que a gente administra, que é o ISS, junto com o IPTU, vai passar a ser administrado pelo governo federal. Imagine eu ter que ficar batendo na porta todo dia ou me dar o que é meu para eu pagar minhas contas todos os dias. Então a gente se preocupa com essas questõezinhas que quer queira, quer não, vai passando batido, mas quando olhar, pode prejudicar muito o futuro de uma cidade e dos municípios em si. Como que você conquistou esse entreposto, esse novo Cegesp, de 800 milhões de reais em investimentos? Como foi essa conversa que tinham várias cidades querendo, né? Olha, começou tudo em um projeto do João Dória na época, em 2019, com o Bolsonaro, que era o presidente da República, que ele pegou por causa da Cegesp, o Dória acabou descentralizando essa oportunidade de tirar da capital porque também era um entrave ali em termos de mobilidade urbana, de logística, de tudo. Cresceu demais. O único cresceu demais e aí houve um decreto do governador, então, do João Dória e liberando a possibilidade, dando acesso para Ayrton Senna, cadastrando a Castelo Branco, a Ianguera, Bandeirantes, Imigrantes, todas as grandes estradas aí nas saídas da grande metrópole, dando a possibilidade de um entreposto alimentício. Quando nós entramos, a gente recebeu o grupo de empresários em Itacoacetuba logo em janeiro de 2021 e aí quando eu olhei e falei, rapaz, isso é muito interessante, isso aqui vai gerar uma riqueza que coloca Itacoacetuba quando depois da inauguração daqui 4, 5 anos, que é o prazo de inauguração, 60 meses, isso aqui num outro patamar, porque a geração de riqueza para as famílias, a empregabilidade, a garantia dessa estabilidade financeira que vai trazer renda para as famílias, enfim, a receita para o município, isso aqui coloca Itacoacetuba futuramente num outro patamar, a localização é muito importante e poderia ter ido para qualquer outro lugar, então a gente começou a trabalhar nos bastidores com esse grupo de investimentos, a gente foi liberando tudo que nós poderíamos dentro da prefeitura municipal, os licenciamentos e tudo, depois passamos para a competência era muito maior porque a área branca quase um milhão de metros quadrados, é uma coisa furda. Explica onde fica ali, para quem não conhece Então vamos lá, quando você vem pela Ayrton Senna, sentido Mogi das Cruzes, e Mogi Dutra, você passa a entrada de Itacoacetuba no KM35, passa aquele galpão logístico industrial da Júlio Simões, JSL, que é gigante, está a próxima linha férrea, que é o KM mais ou menos 39, 41,5 do lado direito vai ser o acesso direto, vizinho, logo depois, 2,5 km depois, gigante, tanto do lado direito para quem vai para a Mogi das Cruzes, sentido interior, e quanto do lado esquerdo quem vem para a capital, nas mesmas duas regiões, do lado direito, sentido interior, vai ser os armazéns gerais, com 2.500 box de processos, armazenamento, processamento e comercialização de produtos alimentícios, hortifruti, grangeiros, etc. Você vai lá, abastece, Exatamente, comercializa tudo, dá oportunidade aos pequenos produtores de estar ali, não precisar levar até a cidade de São Paulo o seu produto, e retornar com esse produto para ser vendido na mesma região, e aí faz o que? Os preços caem, isso aí facilita a vida Gira empregos diretos e indiretos. Aqui dentro da própria cidade de Tacoaxetube, região, e do lado esquerdo, sentido a capital, vai a área de estacionamento, dos descansos dos caminhões, dos motoristas, que vão fazer toda essa logística, esse transporte. Isso vai ser um investimento... Maravilhoso, é quase de um bilhão de reais, nós estamos de 800 milhões. Quantos anos para... São 60 meses a previsão de investimento. Começa agora a parte de nivelamento, foi feito o levantamento topográfico, o nivelamento de solo, que é o aterramento, já foi também autorizado pela CETESB, pela prefeitura a parte dela, e a CETESB complementando que é a parte maior, e aí eles começam agora, já está para começar. E aí, inaugura daqui a alguns anos. Esperamos que o prazo de cinco anos seja cumprido, e quem sabe, a gente sendo reeleito em 2028, a gente sai da prefeitura entregando o maior empreendimento, o maior... acho que o maior benefício que a cidade conseguiu em termos financeiros de empregabilidade. Fala em quantos empregos diretos? 10 mil empregos diretos e 10 mil empregos indiretos. Nossa, gente, vai ser uma referência para Itacoa. Vai, vai sim, se Deus quiser. E agora já é uma realidade. Olha, eu falo para vocês, tem muitas empresas já indo para Itacoa, a valorização imobiliária está muito boa, imobiliária. O metro quadrado é cada vez mais valioso, então invista em Itacoa enquanto você consegue, você pode. Nós estamos ali a 35, 40 minutos da capital, da maior cidade do país, a 15 minutos, o maior aeroporto do país, que é Guarulhos, do terminal de cargas. Nós temos acesso a Ayrton Senna, ao Rodoanel, vamos ter agora a Mogi Dutra do lado, enfim, ao Litoral Norte, a Rio de Janeiro, tudo isso aqui na entrada do Alto Tietê, que é onde começa o Alto Tietê e Itacoaquiçetuba. A gente falava que era Itacoaquistão, né? A gente até brincou na entrevista. Essa palavra foi excluída do dicionário. Você tirou essa palavra da cidade. Estamos, graças a Deus, hoje a cidade tem outro conceito. A gente fica feliz porque a gente vai na Assembleia, fala com os deputados, olha, imagina, o Valdemar esteve aqui ontem, com mil coisas em Brasília, mas ele lembrou de Itacoaquiçetuba. Você vai com o governo do Estado, quando a gente estive com o governador em Suzano na entrega das escrituras, ele falou, olha, pegou na minha mão, falou, olha, Eduardo, eu estive lá com ele, pisamos na água no momento das enchentes, ali na Vila Japão, na Maria Augusta, conhece hoje, sabe da nossa gestão. Então, é isso que a gente quer. E com o Rodeio, a gente quer colocar esse legado, trazer para as pessoas esse sentimento de pertencimento, de amar a cidade mais, porque quem sai quatro horas da manhã e volta às dez da noite para trabalhar fora, não tem conhecimento do que acontece no dia a dia. Então, você acaba não ligando, não se preocupando muito com o município ali, com a tua rua, com o teu bairro, se tem luz, se não tem, se não está vivenciando. Hoje, não. Esse sentimento de estar trazendo aos moradores, essas esperanças. Poxa, você ter esperança para as coisas, saber o que está acontecendo ali e que daqui a pouco, em breve, vai estar no teu bairro, isso muda o espírito da nossa população. Quando muda isso, começa a contagiar uma energia que você não segura mais. Que é o sentimento de pertencimento. Exatamente. Você pega um time de futebol, às vezes você olha, nem a escalação é tão boa, mas como esse time está vencendo? Porque o sentimento, aquela união que está com os jogadores, o técnico, trouxe um espírito para eles de competitividade, de que chegaram até ali olhando para trás de cada pão duro que comeu quando estava treinando, naquele terrão que não tinha um pedaço de grama no campo. Enfim, trazendo essas dificuldades e molestando que o futuro, hoje em breve, vai ser muito melhor para as nossas crianças se ele também participar desse desenvolvimento. Como fazer um rodeio tão grande, de maneira gratuita, sem dinheiro público? Desafio. É um grande desafio. Como você consegue? Um grande desafio. Maiara e Maraísa, Gustavo Lima, Alok, Zeneto Cristiano, nós temos aí também Ana Castela, Tiaguinho e Léo Santana. Como contratar todo esse povo com a infraestrutura que você está montando sem dinheiro público? Olha, isso é o mais importante, é não tirar o dinheiro que é do povo. Antigamente, você fazia o rodeio de Chacoacituba com dinheiro do público. E aí, faltava para medicamentos, para os médicos. Olha tanto que a cidade ficou atrasada. imagina, nem 21 coletado e tratado. 18. Cada 100 residências, apenas 18 casas tinham esgoto coletado e tratado. Então, aí todo mundo batendo palma, partista, gastando dinheiro público, com cantor, fazendo festa, oba-oba. Então, a gente não achou justo. Então, desde o começo, a gente falou, nós temos direito a trazer entretenimento, gerar felicidade, alegria para a nossa população, que merece, é trabalhadora, e que merece realmente se divertir, mas com responsabilidade. E aí, a gente foi procurar algumas empresas que têm know-how nesse sentido. A gente encontrou o Marcos Pacheco, que já faz Bragança Paulista, faz fazings agora semana passada. Enfim, que tem uma grande expertise dentro da festa do peão, que é uma tradição do rodeio no nosso país. Não há maus tratos para quem hoje é da causa animal. Eu deixo muito vocês tranquilos para que vocês possam estar visitando durante todo o nosso rodeio o recinto de exposições, onde os bois ficam lá, os animais, para que você possa ter uma noção e também ver de perto que tem médicos veterinários 24 horas cuidando dos animais, tem toda a lei sendo observada, os requisitos legais para que não haja maus tratos. Então, e aí esse desafio fez com que a gente pudesse trazer com parceria com a iniciativa privada e como a gente custeia tudo isso? Venda de camarote, corporativos, são 10 pessoas todos os dias nos camarotes, começam 7 dias de evento, 70 pulseiras a 15 mil reais e cota para os patrocinadores. Estamos fechando para você ter uma noção, a Chevrolet, uma multinacional trazendo de volta a Silverado no Brasil, quem sabe ali expondo já o primeiro ouro em Itacoaco então são grandes marcas que a gente está fechando pelo alimento. Olha, então, o que a gente precisa explicar para todos vocês? Vamos lá. Como a grade de shows é uma das melhores grades do país, olha, nem Barretos vai ter Gustavo Lima. E ele é caro, né? Mas nós teremos aí dia 7 de setembro Gustavo Lima. Porque ele é caro, né? É caro, é um absurdo. Então, o que nós fizemos? Olha, pode dar 70, 80 mil pessoas que é o nosso público mais ou menos alvo ali, máximo de capacidade, pode, 70, 80 mil, mas pode aparecer 200 mil pessoas no dia. A gente não tem o controle e quem não controla não gerencia. Imagina um público excessivo demais e você com as duas crianças menores que vêm na castela que eles adoram, né? Vendo o Léo Santana ou qualquer artista preferido e aí você não consegue ir na praça de alimentação, aqui está todo mundo abarrotado, não consegue ir no banheiro dignamente, não consegue fazer uso do parque de diversões, não consegue assistir com tranquilidade, para evitar o mal maior. a gente precisa controlar o acesso dessas pessoas Maraísa é um pacotinho de arroz de feijão o Léo Santana é um litro de óleo e assim a gente foi só feijão e a gente está montando os kits para as cestas básicas para as pessoas de vulnerabilidade Marilene, já estamos chegando a quase 20 toneladas são mais de mil todos os dias ontem bateu quase 4 mil quilos de alimentos não perecíveis e onde troca? no Fundo Social de Solidariedade na José Barbosa de Araújo que é a rua de trás da Prefeitura Municipal na rua da própria Câmara Municipal tem um fundo social a partir das 9 da manhã até as 16 horas e no final de semana a gente está indo para a praça olha, lotou demais e está sendo assim um sustento de Deus poder controlar tem pelo menos quem conseguiu a pulseirinha lá o ingresso a gente sabe que vai ter a certeza que vai entrar se não trocar alimento, chegar na hora e já está os ingressos todos esgotados a gente vai fazer algumas barricadas e vai ter que segurar para que as pessoas 70, 80 mil pessoas que vão estar participando do evento entre com tranquilidade com muita segurança e saia melhor ainda do que entrou é isso a gente precisa gerenciar trazer segurança ao evento não dá para colocar em risco a vida de ninguém foi só por isso é importante que você entre em contato então com o fundo social da camarote se estiver com grana aí também ajuda no custeio do evento perfeito tá e agora também nós vamos lançar agora vai ser a empresa vai fazer o lançamento agora essa semana dos camarotes avulso então se você quer ir no camarote apenas dois dias você e tua esposa e mais duas no outro dia pronto não preciso comprar o corporativo que já vem dez como um todo entendeu então a gente vai lançar o avulso para poder ajudar aí as pessoas que queiram ir e não tem dinheiro só entrar lá no site ou no arroba no instagram tem todas as informações quarta-feira dia 6 de setembro que é véspera do feriado de 7 de setembro Maiara e Maraísa você já decorou né e xaloque no dia 7 de setembro 7 é Gustavo Lima 7 é Gustavo Lima dia 8 é o aniversário da cidade é o aloque aí é aniversário de tá com exatamente com a gravação do dvd do Marcos e Bueno também são filhos da cidade vai estar lá mostrando prestigiando a qualidade da nossa cidade do potencial de Itacoaxituba prestigiando o nosso evento e ainda nós temos também o Zé Neto Cristiano no sábado e a Boiadeira na Castela no domingo também fazendo abertura a DJ Maju Santana que também é uma super parceira nossa da nossa cidade e volta no dia 15 com o Tiaguinho e também encerrando o Léo Santana e a Maju Santana e a gente vai estar lá e a gente vai estar lá no dia 16 de setembro 10 de setembro o Mário Covas o Mário Covas entrou em Itacoa passou o viaduto por baixo a um quilômetro pra frente do lado esquerdo é um recinto grande ao lado do shopping e pra que você pode vir também pela estrada do Pinheirinho na estrada do Mandir que você chega lá também é um espaço enorme com mais de 200 mil metros quadrados de área livre de estacionamento muito seguro vai ter estacionamento tanto de um lado da Mário Covas quanto do outro ao lado do shopping próprio shopping também estamos fechando a parceria pra que o estacionamento do shopping a preço único fique lá à disposição dos usuários de quem for realmente participar do evento pra que você possa ter toda a tranquilidade e comunidade de presenciar e de curtir um grande evento na cidade falando do pedágio você esteve presencialmente como Caio Cunha prefeito de Mogi presidente do Condemate doutor Luiz Camargo também esteve presencialmente na audiência pública você também da região do Alto Tietê o prefeito do Alto Tietê e claro como deputado também defendeu toda a história da Itaiaí da nossa região e da nossa região também como que você enxergou ontem o Valdemar Costa Neto falou que já tá na briga vai falar com o governador também que não tem cabimento do pedágio da Mogi Dutra tanto é porque um trecho da Mogi Dutra que eles usam como argumento duplicação da Dutra até Ayrton Senna chegando até a porte do Outlet nosso de Itacoá se você não conhece o Outlet de Itacoá também o prêmio vai lá vocês vão adorar vocês não imaginam como é aquele empreendimento tão lindo e tão charmoso pra receber você e sua família e aí eles estão usando também como argumento a duplicação da Dutra até Ayrton Senna da Mogi Dutra como forma de recompor o investimento ali feito ali já foi pago pelo governo e pra que ter um ali tem um antes do Aruan também no outro trecho sentido Mogi das Cruzes tem um outro trecho Mogi Bertioga lá embaixo vamos tentar entender que quem vai pela Mogi Bertioga tem um risco de quem ali trafega mas agora um trecho de Mogi de Arujá Ayrton Senna outro trecho da Ayrton Senna na Mogi das Cruzes sendo que já paga no KM tanto 32 de Itacoaxetuba uma tarifa de 5 reais e pouco e quanto paga também já na Dutra então você vai fechar todo o cinturão poxa você está dando um investimento para a região do Alto Tietê que é o entreposto alimentício mas antes mesmo dele funcionar de gerar emprego de trazer renda e receita para o município você já está tarifando os munícipes aqui que trabalham que moram que vão na cidade de São Paulo todo dia levar por exemplo igual os produtores rurais pequenos produtores seu alimento para poder comercializar ganhar seu ganha-pão eu acho que foi um pouco excessivo de uma maneira também muito rápida Marilei a gente coloca lá uma audiência pública para discutir uma questão sendo que o edital da licitação dessa implantação teórica isso aqui é uma discussão que não vai levar nada porque todo mundo vai reclamar vai questionar vai isso aquilo mas mesmo assim já em outubro está na rua mas o Milton Persoli diretor-geral da Artesp você deu entrevista para a Rádio Metropolitana antes da audiência e falou várias vezes durante a audiência que você ouviu nós vamos ouvir a população nós vamos ouvir os prefeitos nós vamos ouvir os vereadores nós vamos ouvir a sociedade civil mas você falou isso aqui é é meramente protocolar não volta como que a gente faz para nos ainda mais com o apoio do André do Prado dos prefeitos vereadores do Valdemar que é o presidente do PL nacional está lá no governo Tarcísio inclusive como é que a gente faz para conversar com o governador e explicar isso para ele eu acho que a gente tem que usar o consórcio tanto o Condemate como o consórcio do litoral também para você ter uma noção vai impactar muitas cidades litorâneas Itaiaem que fica no litoral sul que é uma região muito mais carente que o litoral norte você concorda que as praias são diferentes as cidades de Boiçucanga que tem outras arrecadações ao norte Itaiaem vai ter um custo para quem for visitar da capital a Itaia são 500 anos que vive do turismo São Vicente foi a primeira cidade ali litorânea ser descoberta colada exatamente então São Vicente Itaiaem também que serão impactadas todas as cidades litorâneas então fica o prefeito estava revoltado vamos discutir um pouquinho melhor como eu falei para vocês nós temos um termo municipalista que um dos problemas que estão nas cidades e que o governo do estado e o governo federal tem que estar próximo realmente para ajudar esses problemas a solucionar esses problemas vamos discutir um pouco a mais suspende a publicação desse edital vamos ver a participação dos prefeitos dos consórcios o que a gente pode adequar trazer de contrapartida também de investimentos aos municípios mais afetados olha quando eu bati o olho ali porque eu não tinha noção exatamente aonde seriam as praças perguntei para você perguntei para o Camargo ali de Verojá falei onde que está aqui porque eu cheguei 10 minutinhos um pouco atrasado falei não sei se eu perdi deixa eu ver onde vai ser quando eu vi que seria uma das praças antes do Aruan na hora vão entrar em Itacoaxetuba pela Mário Covas olha a prejudicialidade que a gente pode ter então ganhei na hora e também fui então a gente não foi ouvido ouvidos nesse estudo desse impacto que vai trazer de tráfego de mobilidade urbana tem que fazer porque precisa ter uma contrapartida para o município se for impactar porque daqui a pouco a gente tem que fazer a duplicação dessas estradas para receber tamanho número de usuários a gente também tem que levar mais segurança para o município que vai ter tanto tráfego de caminhões pode aumentar o roubo de cargas isso aquilo enfim então a gente também tem que olhar com carinho as cidades que precisam então mas como fazer o prefeito Caio Cunha diz que vai entrar com uma ação contra a realização da audiência para trazer para cá para a gente discutir aqui em Mogi outra questão também que a gente deixou claro que os municípios impactados as audiências públicas tem que dar oportunidade para quem está sendo impactado tem que ser em Arujá uma audiência pública tem que ser em Mogi das Cruzes ainda que a gente não de maneira direta lá mas indireta ok a gente vem aqui para participar leva a gente resolve aqui a participação de quem vai ser impactado para que faça se eles quiserem aí da forma com que quiserem e como os políticos com essa representatividade podem fazer essa pressão para o governador através de ações judiciais através de apelo popular através de ações praticadas pelo consórcio nós somos um grupo de prefeitos hoje que se você levar aí na ponta do lápis nós temos hoje mais de 2 milhões e meio no Condemate de habitantes um milhão realmente de eleitores então a região é uma região que tem potencial principalmente eleitoral e a gente tem que fazer valer essa camisa é o que eu faço em Itacoaxetuba quando nós tivemos no começo uma dificuldade durante a pandemia e que outras prefeituras outros municípios começaram aí um se comparar ao outro para mostrar que naquele momento estava melhor e compararam Itacoaxetuba eu briguei dentro do grupo e brigo com quem quiser ninguém fala mal hoje de Itacoaxetuba ninguém fala mal hoje não tem um direito se você quiser falar fala mal na tua casa a sua respeito você não faça um comparativo é muito ruim porque você esse sentimento que a pessoa hoje nós estamos conseguindo trazer aflorar dentro do Itacoaxetubense coisa que ele nunca teve que ele sempre foi hoje antigamente pecha de desqualificação de preconceito de discriminação de bullying de memezinhos isso aquilo de Itacoaxetubense enfim e a gente está conseguindo hoje elevar o espírito então fica muito ruim você hoje desprestigiar quem realmente está merecendo hoje nós somos iguais perante a todos tem um ponto que você fala muito que é da segurança pública até porque você é delegado e a gente fala muito sobre como Itacoaxetuba conseguiu reduzir o número da criminalidade mesmo com uma polícia militar e uma polícia civil infelizmente defasada há muito tempo está assim como que está hoje a segurança Itacoaxetubense olha tem melhorado a gente tem muito ainda tem muito o que percorrer a gente reconhece tem muito o que fazer não só na área de segurança mas na área da saúde na área da educação que tem melhorado bastante habitação olha a gente está com produção habitacional competindo ao maior programa de regularização fundiária do país nós estamos em segundo lugar hoje perdendo para Fortaleza uma reúrb continuada que é maravilhosa esse programa dentro da Secretaria de Habitação agradeço muito as nossas equipes lá enfim então segurança pública voltando para a segurança a gente tem muito o que percorrer mas a gente com a segurança a gente avançou hoje uma das guardas civis municipais mais bem armadas de todo o estado de São Paulo é Itacoaxetuba hoje todo guarda civil municipal tem uma pistola automática ponto 40 para fazer sua defesa pessoal e proteger os nossos cidadãos coisa que quando a gente entrou Malemate 138 velho já doado e utilizado por outras instituições hoje todo mundo tem colete balístico hoje nós compramos 70 carabinas semiautomáticas ponto 40 aparece um fuzil na mão de um guarda civil municipal para fazer esse patrulhamento ostensivo proteger o nosso patrimônio público e a vida do nosso cidadão nós temos entregamos 20 viaturas 10 motocicletas novas 40 radiotransmissores nós temos drone hoje a gente faz monitoramento de áreas de mananciais como nós pegamos ontem nesse final de semana uma empresa lavadora de borra de alumínio jogando borra no rio e aí quando você joga uma borra dessa acaba soreando e com as chuvas acaba ocasionando grandes alagamentos então a gente tem trabalhado muito mas a gente vê Marilei que falta ainda não só em Itacoacetuba mas no Brasil apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário com relação às guardas civis municipais hoje a polícia militar e a polícia civil não está dando conta hoje da criminalidade então nós temos uma terceira força de segurança quem que é? as guardas civis e a gente precisa você que é deputado federal não só do estado de São Paulo mas do Brasil que vai ouvir um pouco se Deus quiser essa nossa entrevista esse apelo coloque uma proposta de emenda à Constituição e vamos incluir as guardas civis municipais na Constituição Federal no artigo 144 dando a eles o poder de polícia porque você imagine eu já estou no sexto ofício requisitório de um juiz de Mogi das Cruzes requerendo a instauração de inquérito policial contra os nossos guardas civis por abuso de autoridade sabe por quê? simplesmente porque ele estava fazendo o trabalho dele e protegendo os nossos estudantes nas portas das nossas escolas do tráfico de drogas então cada flagrante de tráfico de tráfico os juízes alguns juízes de Mogi das Cruzes tem relaxado o flagrante a prisão daquele criminoso daquele traficante que está colocando em risco a vida dos nossos filhos ali na porta da escola trazendo a ele a oportunidade de comprar drogas ou de receber de alguma forma né e aí relaxando o flagrante colocando o criminoso nas ruas e prejudicando processando o nosso guarda civil municipal então é uma inversão de valores muito grande tá se a gente não se juntar o cidadão de bem vai ser prejudicado cada dia mais pro guarda municipal ter poder de polícia efetivamente precisa então de uma lei na verdade existe uma lei de 2013 no governo federal Dilma Rousseff sancionado por ela dando poder de polícia mas essa lei ela precisa ser regulamentada agora pra acabar com todas as discussões jurídicas se tem poder de polícia se não tem tem não tem falta regulamentação isso aquilo faça uma proposta de emenda condicional coloca no artigo 144 acabou força de segurança e aí pode exatamente por uma PEC e aí a gente acaba esse problema jurídico com relação aos guardas civis municipais que estão sofrendo com o próprio poder judiciário que tá protegendo a sociedade e você conta as câmeras nos uniformes mas não tenha dúvida por quê? enquanto por prefeito de Itacoaquecetuba nenhum gestor teme haverá usar a câmera no peito ou em qualquer lugar pra poder dar legitimidade a uma coisa que um próprio servidor público já tem legitimidade quando ele presta concurso ele é capacitado qualificado pra desempenhar suas funções você aqui você quer 24 horas num celular ligado com você gravando tudo que você fala até no momento de descontração na hora do almoço que é seu direito isso é uma invasão de privacidade ah, mas quem não deve não teme ok mas ele também não deve por que você já tá condenando ele a poder fazer sua vigilância ele é todo servidor público tem legitimidade dos atos administrativos então praticados tem servidor público que já tem até fé pública como por exemplo o fiel de justiça a gente não precisa desconfiar dele se ele transgredir regras se ele cometer um crime um lícito civil ele vai ser processado normalmente a gente não precisa monitorar esse guarda civil municipal a gente precisa monitorar sabe quem? é os vagabundos que estão nas ruas é vídeo monitoramento é câmeras nos carros que passam ali produtos de crime que famílias foram roubadas que tem aquele único bem financiado que tem um carnê desse tamanho pra pagar e que foi roubado e depois tem que ficar continuando pagando esse carnê pro nome não ficar sujo é esses vagabundos que tem que ser monitorados parem de inverter os valores da sociedade gente esquece ideologia partidária esquerda e direita que você pensa da polícia deixa de pensar tá? a polícia se você não gosta dela é um modo necessário nas nossas vidas porque quando um vagabundo colocar uma arma na sua cabeça você vai lembrar de duas pessoas da sua mãe e da polícia não tenha dúvida não tenha dúvida porque você vai embora eu já tive arma na cabeça eu já tive que pular do carro sequestrado hoje pra que as pessoas depois ali com aqueles vagabundos que estavam comigo naquele momento se descobrissem quem eu era eu já não estaria aqui então a gente sabe exatamente quem foi roubado quem perdeu um celular que compra ali ó seu celularzinho com fruto do seu suor de muito trabalho acordando quatro horas da manhã e que o cara passa ameaça e já leva embora que você tem vidas hoje ceifadas porque vagabundinho vai lá e dar um tiro como se fosse um treinamento o que que é isso? então gente tá na hora da gente parar com essa discussão partidária põe na cabeça de vocês a polícia tem que ter poder de polícia a gente não pode desconfiar como o judiciário tá fazendo de fundada suspeita que motiva a abordagem exemplo pra você falando rápido você pode não entender um cara de uma organização criminosa foi pego nessa cidade de São Paulo com dois quilos de cocaína na sua moto foi preso em flagrante foi condenado a mais de dez anos de cadeia o tribunal de justiça manteve a sua condenação chegou no STJ foi absolvido sabe o que o cara do STJ falou que quando o policial militar olhou e o cara titubeou baixou o olho empregou velocidade na moto tentou evadir era um direito daquele cidadão evitar a sua prisão e que ali não justificava a sua abordagem que essa fundada suspeita porque a gente suspeita de um indivíduo a gente aborda ele mas que ela não teria sido motivada exatamente como não é diferente Marilê eu bato um olho na rua saio aqui na rua agora se eu olhar um cidadão ele me encarar dependendo da forma com que ele abaixa eu já entendi como que eu já faço a leitura é diferente você aqui no seu jornalismo você entende daqui a pouco numa matéria que você lê você já está lá na frente aonde aquele jornalista quis chegar qual a intenção dele o que ele quis comunicar informar aos outros cidadãos aos seus leitores então é diferente o feeling policial então a gente não dá para desconfiar de um policial e colocar em prova toda suspeita de abordagem porque aí você vai sabe o que você vai fazer você vai acabar absorvendo todo o vagabundo como é que está o monitoramento de câmeras na cidade de Itacoa? está quase pronto o termo de referência publica agora já era para ter sido publicado a gente está fazendo um consórcio entre as secretarias para que a gente possa utilizar também as câmeras para o trânsito para o tráfego todos os dias para a parte de segurança enfim um consórcio que a gente faz entre as secretarias para que a gente possa ter mais recursos e colocar isso em prática a Itacoa Xetuba aí publica agora início de setembro um edital que você pode concorrer ali a implantação de 200 câmeras de monitoramento imagine cidade que não tem nenhuma hoje já ela está mais segura com relação ao trabalho da guarda civil municipal da polícia militar da polícia civil imagine com essas câmeras que vai ajudar muito mais a inibir a ocorrência do crime e a resolvê-los quando ele acontecer então você fez uma licitação exatamente vou soltar na rua agora publica edital agora em setembro eu quero mandar muito bom dia especial para todas e todos que estão com a gente eu quero também aproveitar em nome do Marcelo Barbosa seu secretário de governo e também Rogério Tarento que é secretário de chefe de gabinete hoje ele é chefe de gabinete e está ajudando nas passas do transporte e da saúde em nome do Marcelo Barbosa e do Rogério Tarento mandar bom dia para todas e todos que estão conosco aqui na Rádio Metropolitana aproveitar também para mandar um bom dia especial para o Bosco que é o presidente do Clube de Campo mandando um ótimo dia para você parabéns pelo trabalho acabei, Bosco, não conseguindo ir no jantar no sábado mas parabéns pelo trabalho fiquei muito feliz pelo convite, viu? na próxima estaremos juntos aí e ele mandou assim prefeitaço esse cara esse cara é bom vem para o PL também me inscreveu aqui mandar um bom dia para o Bosco em nome dele também a todas e todos que estão assistindo acompanhando a nossa entrevista e eu quero tocar um ponto que nós sempre falamos aqui que é o problema da saúde que Itacoa também tem grandes desafios nós sabemos e que a gente tem feito uma cobrança para o doutor Alenso Sparva secretário de Estado da Saúde da CROSS Regional que é a central de regulação de ofertas de serviços de saúde porque no pós-pandemia ficou muito mais difícil a gente entender o que cada um faz como é que está hoje a saúde de Itacoa e como é que você está enxergando para resolvermos esse problema que é do governo do Estado da CROSS Bom, começando pela saúde de Itacoa a gente tem duas áreas a urgência e emergência e a atenção primária que a atenção básica são os postos de saúde na urgência e emergência a gente está indo super bem fico muito feliz hoje nós temos hoje uma terceirizada que é a INTS que faz hoje a gestão dentro da urgência e emergência cuidando do centro de saúde 24 horas da nossa única UPA que nós temos o Jardim Caiobi e também que nós inauguramos que é o centro pediátrico que é a nossa pediatria 24 horas o CSI que hoje tem 98% de aprovação Marilei fico muito feliz as mães estão muito contentes nós nunca tivemos especialidade médica pediatria voltada para as crianças de 0 a 14 anos de 0 a 12 crianças de 12 a 14 já adolescentes então a gente fica muito feliz com essa aprovação então urgência e emergência está caminhando bem alguns ajustes às vezes aparecem no seu modelo de gestão como também agora tivemos uma quebra do raio-x da UPA eu tenho consciência disso já arrumamos o fabricante conseguimos fazer com que ele venha agora fazer o concerto então vai voltar tudo a funcionar a gente vai instalar também na Vila São Carlos agora um container uma clínica container linda 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 está lá quase pronta como que é uma clínica container? olha é um centro de diagnósticos onde você vai fazer a realização de exames de ultrassom e também de raio-x ali na Vila São Carlos é mais uma unidade de centro de diagnósticos em Itacoaxetuba ajudando a gente baixar essa cota grande essa demanda grande represada desde a pandemia que aí a gente vai chegar no governo do estado daqui a pouco então a urgência e emergência caminhando bem agora a gente já volta para a atenção primária que precisa de melhorar cada vez mais nós contratamos nós não tínhamos médicos na rede e aí durante a pandemia por causa de uma lei complementar nós não poderíamos abrir concurso público a gente tivemos que contratar uma empresa uma empresa médica só que a gente tem apenas pediatras podemos contratar pediatras ginecologistas e clínicos para a rede municipal e as outras especialidades neuro ortopedista cardiologista todas as outras especialidades é responsabilidade de quem? do governo do estado então a gente tem dois problemas aí a parte do governo do estado com especialidades médicas onde a gente vai entrar já daqui a pouco quando eu falar dela e a parte das das unidades de saúde da família como no Piratininga Pequeno Coração enfim outras unidades da Coaxetuba que devido ao fim do programa mais médicos na gestão passada do governo federal acabou não mais tendo médicos nessas unidades de saúde da família e aí a Itacoa a cidade o município não pode contratar médicos para essas unidades agora que voltou com o programa já o governo federal se comprometeu com 12 médicos enviou 5 para nós então a gente começa já a regularizar esse problema da falta de médicos na saúde da família quando fala o USF governo do estado especialidade médica nós tivemos com o Eleus Spadiva o André também participou conosco agradeço muito ao deputado André do Prado está sendo um grande parceiro Itacoa Xetuba e a gente solicitou que a única cidade ali das 20 maiores que não tem um ambulatório médico de especialidade é Itacoa Xetuba você tem Mogi das Cruzes não, não tem você em grandes cidades tem mas Itacoa Xetuba não tem e como nossa cota de atendimento a demanda é grande mas que nós somos atendidos bem pouquinho na rede de cross do governo do estado acaba represando muito mais essas demandas então a gente foi pedir uma AMI para o para o Eleus Spadiva que é o secretário de saúde que tem que nos atender tá nós discutimos inclusive que não só o ambulatório médico de especialidade ajudaria muito Itacoa Xetuba mas essa regionalização do cross as vagas o que é regionalização do cross a regulação quando tem uma necessidade uma demanda do município do Alto Tietê às vezes ele é atendido um outro lado da região da Grande São Paulo nós temos atendido nossos munícipes aonde? na nossa região e não gente de fora vir a ser atendida aqui fazer essas trocas porque vem mais gente de fora às vezes ser atendida do que a oportunidade que os nossos munícipes tem morando na própria região faço um exemplo temos 8% da nossa demanda atendida no Luzia de Pinho Mello em Mogi das Cruzes 8% Suzano é menor que Itacoa Xetuba tem 16 Mogi das Cruzes tem 69% da sua demanda dentro do Luzia estamos falando para tirar de Mogi Suzano não vamos fazer um investimento aumentar o seu RH ter um corpo clínico médico maior de enfermeiros de leitos de hospitais tendo investimento a gente aumenta também o atendimento das demandas de Itacoa Xetuba Santo Isabel Salesópolis Biritiba Mirim Arujá as regiões as cidades menores também que sofrem muito pela falta de atendimento então a gente está discutindo tudo isso a regionalização para ficar aqui para o Alto Tietê a readequação dessas cotas de atendimento nas demandas dos municípios também do Alto Tietê e a implantação do Homem Relatório Médico de Especialidade de Itacoa Xetuba que aí vai atender Itacoa e região com muito mais dignidade e respeito aos nossos pacientes o secretário falou o que para você em relação ao AMI? falou que existem três a previsão de implantação de três AMIs para o ano que vem já está no orçamento na lei orçamentária do Estado para o ano que vem mas tem mais de 20 pedidos e aí a gente está correndo atrás para que Itacoa Xetuba esteja contemplado em um dos três pedidos ok eu quero aproveitar para mandar um bom dia especial para todas e todos que estão conosco a Mila está aqui com a gente está aí oi amor bom dia bom dia para a presidente do Fundo Social de Solidariedade que trabalho lindo viu Marilene que é a sua esposa maravilhosa ela é a equipe dela ficou muito feliz pelo trabalho que ela está realizando em Itacoa junto às famílias mais carentes e agradecer em nome dela obrigada prefeito pela entrevista e também convidar as pessoas todas para conhecerem através lá do rodeio Itacoa Rodeio Fest para também conhecer um pouco mais do trabalho e poder ajudar com quilo de alimento quem tiver um pouquinho mais pode comprar camarote tanto avulso quanto corporativo é bom que você vai estar ajudando a nossa cidade a realização desse evento tão importante para o nosso município ali a gente gera muitos empregos diretos e também indiretos olha nenhum vendedor ambulante ali informal foi prejudicado no rodeio passado também não vai ser prejudicado esse ano a guarda civil municipal não está lá para aprender produtos de ninguém desde que você faça uma venda consciente não venda bebidas alcoólicas para menores de idade enfim a gente tem toda uma tratativa a respeito dessa comercialização mas vocês são muito bem vindos e falando também para garantir seu ingresso olha não deixe para a última hora vá até o nosso fundo social de solidariedade leva o pacote de café um quilo de arroz um quilo de feijão um litro de óleo um litro de leite troca pelo seu artista preferido garanta seu ingresso não tem problema você levar cinco, seis litros de óleo levar cinco, seis pacotes de dez de café enfim faça a tua troca garanta seu ingresso porque se esgotarem não vão conseguir entrar infelizmente a gente não tem uma capacidade infinita para que todo mundo possa assistir então garanta seu ingresso porque você vai estar entrando seguro e saindo muito mais do evento que é maravilhoso cabe em quantas pessoas lá nós temos um público médico esperado entre setenta a oitenta mil pessoas imagina então a gente quer trocar aí uns sessenta mil garantir o máximo e se a gente conseguir dependendo do AVCB do corpo de bombeiros a gente estica um pouco mais mas a gente vai observar estritamente as regras estabelecidas pelo corpo de bombeiros tudo muito seguro tudo muito seguro como foi o ano passado tá ótimo fechado? obrigada gente obrigado a todos vocês sigam a gente nas redes sociais arroba delegado boix também faço questão de prestar contas aí que nós estamos fazendo por Itacoaquecetuba agradeço muito meus secretariados todos todos os colaboradores da prefeitura que realmente quem faz a de grande diferença são eles eu só sou mais uma pessoa nesse meio aí fico muito orgulhoso da equipe que eu tenho de todo o funcionalismo e também aos vereadores aí meu abraço minha gratidão meu orgulho e meu respeito a todos vocês pela essa parceria que tá ajudando a transformar Itacoaquecetuba e qual que é a frase pra agradecer e parabenizar Itacoaquecetuba 463 anos do dia 8 de setembro Itacoaquecetuba nós amamos vocês você faz parte das nossas vidas e nós vamos sempre honrar e vestir a sua camisa e pode ter certeza Itacoaquecetubense nós vamos ver uma grande cidade em breve se Deus quiser como ela já está sendo abençoada hoje pode confiar e a gente espera vocês pra essa grande festa no dia 6 a 16 de setembro todos vocês e região lá na nossa cidade obrigada prefeito valeu saúde em nome da Mila eu quero desejar um bom dia muito especial pra todas as Itacoaquecetubenses e os Itacoaquecetubenses quem me conhece sabe que eu comecei minha carreira em Itacoaquecetubense Ferraz Suzano Ipoá e eu tenho um carinho especial por Itacoaquecetubense que eu fui muito acolhida na cidade sempre você sabe disso muito obrigada e muito bom dia valeu gente